O que é a vida? Já chorei, já sofri, mas acabou Já chega de mendigar o teu amor Mesmo que me arrependa, eu não tive outra saída Não me peças para ficar junto de ti Não me peças para voltar porque eu não vou Até hoje o que me deste foi migalhas do teu amor Não me peças para ficar junto de ti Vem para recomeçar o que acabou Porque até hoje o que me deste foi migalhas do teu amor Quantas vezes eu sonhei ter-te para mim E que fosse apenas eu a tua paixão Mas eu sei que era o teu óbvio quando ele não te queria Já chorei, já sofri, mas acabou Já chega de mendigar o teu amor Mesmo que me arrependa, eu não tive outra saída Não me peças para ficar junto de ti Não me peças para voltar porque eu não vou Até hoje o que me deste foi migalhas do teu amor Até hoje o que me deste foi migalhas do teu amor Não me peças para ficar junto de ti Não me peças para voltar porque eu não vou Até hoje o que me deste foi migalhas do teu amor Até hoje o que me deste foi migalhas do teu amor Não me peças para ficar junto de ti Vem para recomeçar o que acabou Porque até hoje o que me deste foi migalhas do teu amor Não me peças para ficar junto de ti